Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Cinemação. E dessa vez, as pessoas acham, Dani, que o ano acabou. Mas, na verdade, o ano está só começando. Está só começando. O ano está só começando. Na verdade, a gente está aqui para comemorar o ano novo e uma nova etapa. Porque virada de ano é sempre assim, sempre traz novas oportunidades de mudança. É incrível como o ano passou. Muita coisa aconteceu, mas a gente deixou essa última semana de dezembro para contar algumas novidades para vocês. Porque a gente quer começar 2018 de um jeito totalmente diferente, com coisas novas, com novidades e tal. E aí a gente trouxe uma grande novidade, né, Dani? Afinal de contas, o Cinemação está no ar desde 2010. E de lá para cá, a gente nunca mexeu muito na nossa parte visual. Mas agora, tudo mudou. Tudo mudou. O que será que mudou? O que mudou? Temos uma nova marca de cinemação. Olha aí que bacana que ela ficou, cara. Achei muito massa. Achei muito legal. Fiquei muito feliz de ver, assim, valorização das letras, né? Em vez de ficar com aquela claquete que é meio batido, né? Meio clichêzão, assim, uma claquetezinha. Então a gente conseguiu, acho que a novidade foi essa, assim. A gente conseguiu trazer um novo visual, um novo ar, mantendo ainda um estilo próprio do Cinemação. Nossa identidade, né? Nossa identidade está lá. O que aconteceu, né? Como vocês podem observar, a nova marca, ela perdeu um pouco daqueles símbolos mais clichês que geralmente é usado, né? Tipo, a claquete, a pipoca, a cadeira do diretor, as luzes e tal. Então, assim, a gente tirou todos esses elementos e a gente resolveu... Tinha a cadeira do diretor. Tinha, né? No novo anterior. É verdade. É tipo, era um detalhezinho, mas tinha. Mas tinha, é. A gente resolveu tirar todos esses elementos e focar no nosso nome. Por quê? Porque o Cinemação, ele cresceu. Hoje a gente está aí com mais de 20 autores dentro do site, né? E a gente tem uma identidade nossa, assim. Então a gente queria fazer uma coisa que fosse muito a gente. E o nome Cinemação precisa prevalecer. Então hoje a gente quer mostrar para o mundo que o nosso site se chama Cinemação. Só isso, né, Rafa? Só essa novidade que a gente veio contar aqui. Não, tem mais duas, na verdade. Tem mais, tem mais novidades. Vamos dizer que tem mais duas. Eu já ia querer fechar o vídeo, tá tudo vendo? É, não, não. E já viram os nossos rostinhos, depois de tanto tempo sem live. Sim, lá nós vamos. Mas temos mais duas. A primeira é que vai, está rolando uma divisão agora dentro do Cinemação, do podcast para o site. Então o podcast do Cinemação também ganhou uma marca nova. Pois é, agora você vai conseguir identificar até melhor no seu feed. Porque antes tinha feed que juntava todos os podcasts da casa. Pode confundir muita gente. Então agora tem o do site com todos e vai ter o do site só do Cinemação com um logotipo, uma logomarca específica. Isso é muito legal. É, e aí é legal da gente frisar ainda mais isso, né? Porque agora o Cinemação site, o cinemação.com, ele tem aí a marca que fica em cima de tudo. E aí embaixo dele vem as marcas do podcast e do Cinemação, das Matildas, do Indicação e do Cinemação Drops. E tem mais uma só, né? Faltou uma. Faltou uma novidade. Uma novidade. Qual que é a novidade? Que na verdade ela se destrincha por outras, né? Sim, exatamente. Que é qual a novidade? Agora temos mais um canal para você ajudar, apoiar o Cinemação. Olha aí. As pessoas pediram, né? As pessoas pediram. A gente tem o Patreon. Foram as ruas, manifestação. Manifestação. Tem o Patreon. Tem o Apoia-se. A gente fala em todo o podcast isso. E a partir de agora vai ter o quê? O Padrim. O Padrim. O Padrim. Se você não está satisfeito com as opções de plataforma de colaboração, você vai poder usar o Padrim. E aí cada um tem as suas vantagens e desvantagens. Tem gente que adora o Padrim. Então pronto. Tá aí o Padrim. Perfeito. E olha só. Por que a gente está fazendo isso? A gente hoje tem três canais diferentes onde você pode colaborar. Porque a gente acredita que se a gente te der mais opções, você vai conseguir ajudar a gente da sua maneira. Tem gente que às vezes fala, putz, mas eu tenho que me cadastrar lá no Apoia-se. Ah, eu não tenho cartão internacional para pagar no Patreon. Pô, então vamos ter o Cinemação, a marca do Cinemação em todos os canais, os maiores canais. E aí a gente consegue te dar a opção de você ajudar a gente. E uma coisa que é importante deixar claro. O site, os podcasts são todos gratuitos e claro que vão continuar assim. E a gente vai continuar produzindo um conteúdo para todo mundo. Para que serve essa plataforma de contribuição que a gente sempre pede? Sempre fala, poxa, contribui, contribui no Patreon, no Apoia-se e agora no Padrim. Por que a gente pede? Porque é muito importante. Porque você vai participar de um grupo. Você vai ter um grupo no Facebook. Você vai participar de uma comunidade com a gente. Você vai ter vantagens e a gente vai dar cada vez mais vantagens para os nossos patrões, padrinhos e madrinhas, etc. E ao fazer isso, você contribui para que a gente possa crescer ainda mais. E você contribui para que o Cinemação possa ter ainda mais oportunidades de conteúdo. Ter mais conteúdo ainda, ter mais profundidade. Hoje a gente não faz mais só um podcast de cinema. A gente faz um podcast focado em representatividade, um podcast que promove a empatia, um podcast que discute o cinema de uma forma mais ampla. A gente fala de profissões, a gente faz entrevistas com pessoas importantes do mercado cinematográfico. Então a gente quer fazer cada vez mais. A gente quer ter cada vez mais tempo e oportunidade de fazer isso. E para fazer isso, a gente vai precisar da sua contribuição. Quanto mais gente contribuindo, mais retorno você vai ter. E aí, Dani, tem gente que vai olhar e vai falar Ah, mas se eu não der meu dinheiro lá para o Cinemação, o Cinemação vai morrer? Então vai acabar o Cinemação? Não, não vai. Não vai acabar. A gente não vai acabar. A gente vai continuar oferecendo o conteúdo de forma gratuita. O que a gente pede, a gente está vindo fazer um vídeo, assim, de final de ano, né? Pensando já em 2018, a gente está vindo justamente conversar com vocês e trazer essas novidades para vocês. Porque o que a gente quer é dar opção para você. A pessoa que não tem condição de contribuir, ela vai continuar recebendo conteúdo de forma normal, pelo feed dos podcasts, pelo site e tal. Então, enfim, vai continuar recebendo. E as pessoas que têm condição de contribuir vão estar, na verdade, financiando para que o Cinemação tenha mais conteúdo. A gente está aqui fazendo um vídeo. O vídeo é uma coisa que a gente não costuma fazer. E a gente tem vontade de fazer. A gente pode fazer mais. A gente pode fazer vídeo toda semana para vocês. Sim. Só que falta tempo. Falta tempo, exatamente. Falta tempo, falta estrutura. Falta muita coisa que a gente precisa ter, né? E é isso. Eu acho que esse vídeo é muito legal porque ele é um marco bem de fim de ano mesmo. Essa coisa de que a gente começa um ano novo sempre com novas expectativas, né? Sempre fazendo vários planos. E a gente está fazendo muitos planos para o Cinemação. E é para isso que a gente está fazendo esse vídeo. Para desejar um feliz ano novo para todo mundo. E para mostrar que a gente cresceu muito em 2017 e pretende crescer mais ainda em 2018. Esse vídeo é para fazer esse marco. Fazer essa... Fincar essa bandeira nesse novo achievement da nossa vida. Que é passar o ano, entrar em 2018 com força total, com foco e com muito mais possibilidades para todo mundo. Com a colaboração de vocês e com a participação de todos. Valeu aqui então o nosso agradecimento para todos os autores do Cinemação que escrevem para a gente. Valeu nosso agradecimento para você que ouve o nosso podcast, né? Que está lá ouvindo as pessoas que contribuem com a gente, que apadrinho a gente, tenta no peito. Como não apoia-se agora, a partir de agora, no padrinho também. Então muito obrigado por todo o apoio que vocês deram ao decorrer desse ano. A gente está se mobilizando, está juntando uma galera. A gente recrutou mais gente para escrever para vocês. Porque a gente quer realmente fazer um trabalho diferenciado na internet. A gente quer falar de cinema de uma forma diferenciada. E são vocês, com apoio, comentando, contribuindo e tal, que fazem com que a gente continue aqui, continue fazendo esse negócio acontecer. Então, joinha para vocês. Muito obrigado por 2017. E que vem do vídeo de hoje. E hoje, partiu do vídeo de hoje. Partiu? Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho